Jonas Eduardo Américo, popularmente conhecido como Edu, nasceu em Jaú no dia 6 de agosto de 1949. É um ex-jogador de futebol brasileiro. Ele era um jogador de grande talento e chutes certeiros. Muito respeitado por suas habilidades de drible, Edu está entre os maiores dribladores de todos os tempos. Desde jovem, destacou-se no Santos Futebol Clube, fazendo sua estreia com apenas 15 anos. Junto com Pepe, ele é considerado um dos dois maiores pontas-esquerdas da história do Santos Futebol Clube e um dos maiores pontas da história do futebol. Participou de três Copas do Mundo, 1966, 1970 e 1974, conquistando o título mundial em 1970. Santos, filho de uma professora de piano e de um alfaiate, estudou em um colégio de padres. Foi Pelé quem recomendou o jovem Edu para o Santos. O rei estava de férias no interior em 1964 e perguntou aos irmãos de Edu se alguém da família jogava futebol. Assim, Edu e Pelé se conheceram, e o rei levou o jovem de Jaú para fazer testes no Santos Futebol Clube, onde foi aprovado. O início no futebol foi nas categorias de base do time alvinegro. O adolescente fez sua estreia entre os profissionais com apenas 16 anos, 6 meses e 25 dias. A estreia ocorreu na vitória contra a portuguesa de Desportos, no dia 3 de março de 1966, por 2 a 1, em uma partida válida pelo Torneio Rio-São Paulo, realizada no Pacaembu. Ele entrou no lugar de Del Vecchio. Bastaram apenas dois jogos para que ele se tornasse titular da equipe, deixando Pepe, que na época tinha 31 anos, no banco. Ele fez uma sequência de sete partidas seguidas como titular e foi um dos principais destaques do Santos na conquista do Torneio Rio-São Paulo, onde fez sua estreia. Em 1971, foi um dos principais jogadores do Santos no Campeonato Brasileiro e recebeu a bola de prata pelo seu desempenho. A última vez que Edu vestiu a camisa do Santos foi em 17 de novembro de 1976, em um amistoso na cidade de Catanduva, no estádio Silvio Teles, onde o Santos venceu por 1 a 0 com um gol dele, marcando sua despedida do clube. Edu disputou 584 jogos pelo Santos, sendo o sexto jogador que mais atuou com a camisa alvinegra, superado apenas por Pelé, Pepe, Zito, Lima e Dorval. Ele marcou 184 gols com a camisa do Santos em 11 anos, de 1966 a 1976, com uma média de 16,6 gols por temporada. É o sétimo maior artilheiro da história do clube, ficando atrás de Pelé, Pepe, Coutinho, Toninho Guerreiro, Feitiço e Dorval. O Peixe venceu o Torneio Rio-São Paulo de 1966, os Campeonatos Paulistas de 1967, 1968, 1969 e 1973, o Campeonato Brasileiro de 1968, a Recopa Sul-Americana e a Recopa Mundial de 1968. Jogo Memorável Edu considera seu segundo jogo com a camisa do Santos como memorável, foi no Rio-São Paulo de 1966, onde o Santos derrotou o Bangu por 5 a 2, no Pacaembu. Edu recorda que marcou dois gols. O primeiro foi de falta, um gol que ele considera o mais importante de sua carreira, pois, abriu todas as portas. No segundo, ele driblou toda a defesa do Bangu. Assim começava a despontar o grande Edu, já que Pelé estava machucado e todos os olhares passaram a se voltar para a nova promessa. Corinthians. No início de 1977, aos 26 anos, foi sondado por Portuguesa, Vasco, Fluminense e New York Cosmos, e acabou sendo emprestado ao Corinthians por nove meses, por um milhão de cruzeiros, para disputar a posição com Romeu. Fez sua estreia em 23 de janeiro, na derrota para o Grêmio Maringá por 3 a 2, onde marcou um gol em um amistoso realizado no estádio Willie Davids. No clube, participou do Campeonato Paulista, onde conquistou o título. Em sua última partida pelo Corinthians, em 21 de setembro de 1977, a equipe foi derrotada pelo Guarani por 1 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Paulista de 1977. Pelo Alvinegro do Parque São Jorge, Edu disputou 39 partidas e anotou quatro gols. Outras equipes, em 1978, jogou por dois meses no Internacional. Fez sua estreia em uma derrota de 4 a 0 para o seu maior rival, o Grêmio. Edu também teve passagens pelo Internacional, de 1977 a 1978. Monte Rei, de 1978 a 1983. São Cristóvão, 1983. Dom Bosco, 1985. E Clube Brasil Masters, de 1992 a 1995. Seleção Brasileira. Graças ao seu destaque no torneio Rio-São Paulo de 1966, foi convocado para a seleção brasileira que participou da Copa do Mundo daquele ano, com apenas 16 anos. Até hoje, ele é o jogador mais jovem a ser chamado para disputar uma Copa do Mundo da FIFA. Segundo suas próprias palavras, a razão para essa convocação foi seu desempenho excepcional em apenas dois jogos, nos quais marcou gols. Contra o Bangu, fez dois, e o Palmeiras. Ele foi crucial para a classificação do Brasil para a Copa de 1970, jogando em todas as partidas das eliminatórias. Em 1970, foi novamente convocado, fazendo parte do grupo que conquistou a taça Jules Rimet de forma definitiva. Na competição, atuou por 25 minutos contra a Romênia, nas oitavas de final. Em 1974, esteve novamente na seleção, que terminou em quarto lugar. No total, ele disputou, 54 jogos e marcou 12 gols pela seleção Canarinho. Masters, após encerrar sua carreira profissional, fez sucesso com um dos atletas da seleção brasileira de futebol na categoria, Masters, que viajava pelo Brasil. Atualmente, costuma participar de partidas de veteranos pelo interior do estado sempre que é convidado pelos amigos que fez nos campos de todo o Brasil. Recordes, é o jogador mais jovem a ser inscrito em uma Copa do Mundo, 17 anos incompletos na Copa da Inglaterra, em 1966. Participou de 90 dos 92 jogos do Santos na temporada de 1972. Em 1971, jogou 74 partidas pelo Peixe, sendo o atleta mais ativo do elenco santista nos anos de 1971 e 1972. Fez sua estreia no Santos com 15 anos, no Maracanã, contra o Botafogo. É o trigésimo nono maior artilheiro da seleção brasileira, com 12 gols. É o segundo jogador mais jovem a marcar com a camisa da seleção brasileira, com 16 anos e 306 dias. Se existe algum outro dado sobre Edu que você saiba deixe nos comentários que ficarei bastante grato. Esse foi mais um breve histórico, desta vez falando sobre este excelente jogador Edu. Inscreva-se no nosso canal e receba matérias sobre os esportes. Dê seu like e compartilhe. Ajude nosso canal. Obrigado e forte abraço do treinador Eder Roberto.